Pode ficar de boa. Onde você estiver, nós vamos mostrar o que acontece na Câmara Municipal de João Pessoa. Você sabe quanto a cidade vai ter para investir no próximo ano? Mais de 4 bilhões de reais. Para discutir quanto desse dinheiro vai para a saúde, educação, infraestrutura e outras áreas, vereadores, secretários municipais e pessoas da sociedade civil debateram a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Foram horas de falas e apresentações sobre os investimentos que a Prefeitura planeja para 2024. E tem novidade. Vem cá, deixa eu te contar. Até 2023, os vereadores podiam apresentar 5 emendas impositivas ao orçamento. A partir de agora, eles vão poder apresentar 10 e 50% vai para a saúde. A TV Câmara completou 20 anos e teve comemoração. No Teatro do Sesc, autoridades, políticos, profissionais de comunicação que fizeram parte da história da TV Câmara foram homenageados. Foi uma solenidade para celebrar as duas décadas de trabalho intenso, levando informação, transparência e cidadania a todos. E aí E aí E aí Obrigado.